Bem, eu estou aqui com o Marco, que é gerente de produto da Ourofino. E nós vamos falar sobre um lançamento que a empresa está trazendo, que é o programa Focus 360, relativo ao manejo integrado de pragas. Explica para nós como é esse produto, o que vem por aí. Bom dia, o Focus 360 é um programa de manejo de resistência de plantas aninhas, pragas e doenças, onde a gente posiciona todo o nosso portfólio de produtos, de inseticidas, fungicidas e herbicidas, dentro desse programa, visando o manejo de resistência de pragas, plantas aninhas e doenças. Então, a gente espera que com esse programa, a gente consiga posicionar o nosso produto de forma adequada, visando a resistência dessas pragas, plantas aninhas e doenças. Verdade, são problemas que estão relacionados, todos eles acabam diminuindo a produtividade, né? Que é a principal preocupação. Como que o produtor acessa isso? Qual é o caminho que o produtor pode buscar? Então, a gente tem, a Orofino, a gente está apresentando aqui no Bahia Farm Show, em primeira mão, o programa Focus 360. E, a partir de agora, então, a gente vai estar divulgando mais massivamente o programa, através do nosso site, através da nossa equipe comercial, através da nossa equipe de marketing, pra poder levar realmente ao produtor todos os benefícios do Focus 360. Muito bem. Quais as culturas principais que o programa vai atender? Então, o Focus 360, ele está fundamentado em três culturas, que é soja, milho e algodão, que são as culturas que a gente tem um foco maior. A gente tem um programa também pra cana-de-açúcar, que é o Ciclo 100, que é um programa parecido com o Focus 360, específico pra cana-de-açúcar. E o foco nosso com o Focus 360 é soja, milho e algodão. Muito bem. Ou seja, o produtor pode buscar a Orofino e vai ter toda a assistência que ele precisa, cobrindo todo esse manejo integrado, né? Com certeza. E, assim, não só os produtos que já estão disponíveis pra comercialização, mas a Orofino está trabalhando fortemente, buscando inovação, buscando diferenciação do seu portfólio de produtos. Então, a gente está revisitando todo o nosso portfólio pra trabalhar com inovações pra agricultura dos trópicos, pra agricultura brasileira. A gente sabe que hoje quase que todos os produtos que tem disponível no mercado são produtos que são desenvolvidos de forma global pelas grandes empresas, grandes multinacionais. E a gente está posicionando nossos produtos, buscando inovação pra posicionar nossos produtos pra agricultura brasileira, voltada realmente pra agricultura dos trópicos, que é totalmente diferente do Hemisfério Norte e de outros países, né? Então, os produtos novos que a Orofino está trazendo vão se encaixar no Focus 360, pra que a gente possa ter realmente um portfólio muito completo, bem robusto, de poder levar soluções que realmente vão agregar pro dia a dia do agricultor brasileiro. É verdade. É um crescimento exponencial que a Orofino está experimentando, né? Porque eu lembro que até algum tempo atrás foram lançados os primeiros, né? Os primeiros produtos pra agricultura e agora já se tem um portfólio grande, né? É, perfeito. A Orofino é uma empresa relativamente jovem. Nós estamos no sétimo ano de defensivos agrícola, né? Nesse mercado de defensivos agrícola. A gente já tem hoje 24 produtos registrados pras principais culturas, incluindo soja, milho, algodão e cana. Nos próximos 4, 5 anos aí a gente deve ter mais 25, 26 produtos que estão chegando pro nosso portfólio. Então a gente realmente vai ter um portfólio muito completo, muito robusto, pra oferecer uma gama de soluções pra agricultura brasileira. Mas todo o nosso portfólio é realmente repensado com inovação, com diferenciação, pra que a gente possa agregar. Não só trazer o mesmo do mesmo, trazer produtos diferenciados que possam ajudar o produtor no manejo de resistência de pragas, plantas, daninhas e doenças. Muito obrigado, Marcos, pelas informações. Obrigado, eu que agradeço, né? A gente se coloca à disposição, a nossa equipe tá toda à disposição do agricultor, dos parceiros nossos aqui no Bahia Farm Show, durante toda a feira. Obrigado. 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 Obrigado.